Olá, ouvintes da rádio Regi Góspio Nanuque. Boa tarde para todos aqui quem vos fala, seu amigo, diretor da rede Regi de Comunicação, Reginaldo Rodrigues. Que maravilha! Estou aqui ligadinho neste programa maravilhoso, aí com a nossa apresentadora, cantora Cida Fagundes. Eu quero mandar um grande abraço aí para todos os ouvintes, para você que está ligado aí pela rádio Regi Góspio Nanuque. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, um abraço e um beijo no coração de todos. Um feliz ano novo, um ano de 2023, com muita paz, muito amor, muita alegria, muita bênçãos na vida de cada um de vocês. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Fica com Deus. Fui!